Varandas Grill é 100% Brasil na Copa, gente. Um lugar todo decorado, esperando aí, ó, você, seus familiares, amigos, pra virem pra cá e por produção, né, Tadinho? É isso aí. Olha, nós vamos ter dois telões, quatro televisores, e você chegou aqui no Varandas, fez o seu check-in no Facebook, você já vai ganhar um mini lanche de pernil. E tem mais, hein? A cada gol do Brasil, uma rodada de show por conta da casa. Sensacional. E tem mais? Você gostou dessa minha camiseta? Tem um monte aqui pra você. Essa é uma amostra só, mas o Tadinho comprou um monte de camisetas, brindes, bonés, aqui, ó, rubuzelas, tudo pra você aí torcer com a galera. Um excelente lugar, no coração aqui de Guarulhos, em frente, o Mosque Mar, então é pra não perder tempo. Sorteio você tem. Uniforme também, então é só vir. É interesse o telefone, né? É isso aí, Avenida Paulo Facine, 1769, o telefone é 2870505. Vem pra cá comemorar com a gente. Varandas Grill é 100% Brasil. E aí